Voltamos, Brasil, naquele chá da tarde que todo mundo adora e hoje é dia da poderosa Mandinha Viola. Mandinha? Boa tarde, Nani. Te amo, Nigota, você sabe. Que mesa gostosa. Fala para os convidados, descreva essa coisa já meio de Páscoa, chocolate. Ah, Páscoa batendo na porta, né? E nesse dia da felicidade, nada melhor que chocolate para a felicidade de todo mundo. Tá completa. Nani, vou mandar beijinho. Manda. Olha aquela câmera ali e manda um beijo. Nesse dia internacional da felicidade, vou mandar beijo para minha amiga Kátia, que está super feliz com o Pedrinho. E hoje a criança deu os primeiros chutes. Você imagina a felicidade da pessoa? Eu lembro, meu bem, há 22 anos atrás, quando a minha chutou pela primeira vez, eu lembro. Então, mandar beijão para eles. Então, e aí a gente está dando a Páscoa batendo na porta, eu trouxe algumas coisas com muito chocolate para comemorar esse dia internacional da felicidade. E, enfim, é isso. Amandinha, passa as redes sociais e telefone para as pessoas encomendarem. Dá tempo ainda ou não? Dá, dá sim. Até sexta-feira a gente ainda... Até sexta, gente. Tem que correr e ligar agora, hein? É 972-17-7920, WhatsApp. Nas redes sociais é Amanda Viola Oficial no Instagram e no Facebook. Adoro, gente. Por favor, vocês fiquem à vontade, meus convidados, para vocês comerem, degustarem um bolo. Edu Scafão, eu sei que você é uma formiga, por favor, conta a perdição, porque eu quero aproveitar. Eu acho que vou de um docinho. Não, não sinta dó. Pode cortar esse bolo maravilhoso aí e degustar. Vou presentear um mimo para todos. Quero todos felizes aí hoje. Olha, Nani, isso aqui prova que a felicidade é uma escolha, né? Não é? Nós temos que escolher ser felizes, né? Ser feliz sempre, né? Gente, vocês estão acreditando que o programa já acabou? Nossa senhora! Não, a gente continua. A gente continua aqui. A felicidade vai se interrompindo um minutinho, gente, porque a gente está indo embora, o programa chegou ao fim. Mas eu quero muito agradecer a sua companhia de sempre, né? Todos os dias. Obrigada pelo carinho, tá? Três vezes para vocês o que vocês desejam para a gente. Muita paz, muita luz. E que essa felicidade do dia de hoje seja para sempre, viu, gente? Felicidade é uma coisa que a gente tem, ó, acordar e sorrir e ter gratidão. Agradeça a Deus. Abriu os olhos? Tá vivo. É mais um dia, tá? Então, ó, beijo no coração e até amanhã. Fica com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau.